Se podia começar por fazer uma breve apresentação sobre si, por exemplo, a previsão que seguiu, o estudo que seguiu no secundário e a universidade, assim. Ora, eu comecei por estudar na Escola da Freixa, então, até ao nono ano. Eu morava em Freixa, então era a escola mais próxima, mas não podia ter sido a melhor. E depois, então, do nono ano eu decidi escolher seguir Ciências e Tecnologias na secundária de Ponte Lima. No entanto, eu tinha a escolha entre Geometria Descritiva ou Biologia. Eu, como já sabia o que queria fazer, decidi escolher Geometria Descritiva porque tenho uma memória muito má e, então, achava que a Biologia não ia ser muito bom. Muitos nomes para decorar para mim, por isso sou a decidir com Geometria Descritiva. E não me arrependo nada, nada, nada da decisão mesmo. Depois de fazer, então, o percurso no secundário, a fazer os exames, tinha que escolher a universidade. E aí veio um dilema muito grande. Até antes de acabar o secundário eu já tinha esse dilema, que era, na minha opinião, há dois caminhos que se pode fazer nesta área de IT, ou Engenharia Informática ou Computer Science. E, então, eu estava neste dilema, o que é que vou escolher? As médias de Engenharia Informática são bastante mais altas. E, então, eu tinha aquela coisa de, ok, se tem as médias mais altas, já para ti é o melhor curso. E, no entanto, depois de ver o que significava, decidi ir com o Computer Science. A razão para isso foi, eu já tinha alguma experiência a programar e, então, pensei, ok, se eu já tenho alguma experiência, então o que eu quero é algo que me explique o porquê de certos aspectos dessa ciência, aspectos científicos e a razão para serem estudados e da comunidade científica e, então, ok, vou para Computer Science. E, então, decidi ir para a Faculdade de Ciências do Porto. E, pronto, e depois, no segundo ano, eu estava a procurar mais sobre a parte da carreira e encontrei uma certa cultura que nós não temos em Portugal que há muito nos Estados Unidos, que é de fazer estágios de verão. Ou seja, nos Estados Unidos é muito comum, principalmente para uma malta desta área, procurarem no verão, no fim de cada ano da universidade, um estágio de verão. Então, eu decidi começar a procurar algo do género. Em Portugal não havia nada. Então, eu pensei, ok, então vou atirar para longe. Fiz, enviei montes de currículos para várias empresas, como a Yelp, Yelp, Google, Microsoft, Bloomberg, várias empresas. Tive entrevistas com elas todas, foi uma experiência muito boa para aprender e, no final, tive algumas ofertas de algumas dessas empresas e decidi escolher a Microsoft. Estive três meses no Microsoft, voltei logo no final do estágio deram uma oferta para voltar a tempo inteiro. Fui acabar os estudos e, no final, voltei. E estou aqui até hoje. E, pronto, essa é uma introdução sobre mim. Mais pessoalmente, o meu nome é Diogo. Tenho 21 anos. 22, desculpa. Até me esqueço da minha idade. Tenho 22 anos. E estou neste momento a viver em Praga. O que considera mais agradável no seu trabalho e é mais difícil? Ok. O mais agradável é, sem dúvida, poder construir e contribuir em qualquer lado. Certo? Eu, desde que tenho o meu computador, posso estar em qualquer lado do mundo e posso contribuir para projetos que tenham muito impacto ou pouco ou projetos pessoais. Posso sempre estar a fazer o que gosto, aprender e a contribuir de qualquer parte. Esse é, sem dúvida, o mais agradável desta área, na minha opinião. além de ser desafiante e ter sempre um monte de coisas para aprender. Isto está sempre a evoluir. O mais difícil é, sem dúvida, o... as coisas que fazemos são muito sensíveis mesmo. Principalmente quando trabalhos com projetos muito grandes, um erro pode impactar muitas pessoas. Por exemplo, no meu caso, estou a trabalhar no Teams, então, um erro da minha parte pode fazer com que hospitais de todo o mundo deixem de conseguir trabalhar, basicamente, ou escolas ou governos, não é? Então, essa é a parte mais difícil, mas no fundo também é boa, porque é obrigada a ter mais cuidados, a ser mais rigoroso e a evoluir mais. Por isso, sim, é isso. Quais foram as lições mais valiosas que aprendeu algum do caminho até o momento? Lições mais valiosas, ora... Lições mais valiosas, foram sem dúvida? Depende. Por exemplo, mais recentemente, algo que aprendi foi ter mais calma, lá está. Isto tem que sentido? No sentido que tem a ver com a tal coisa difícil sobre este trabalho que é de ser muito sensível e tem que ter mesmo muito cuidado e ser-se rigoroso. Quando se trabalha com projetos muito grandes, claro. E aprendi recentemente que para isso temos que, em vez de estar, ir logo atrás da solução ou tentar resolver um problema, ter mais calma, tentar pensar em todas as formas possíveis de resolver o mesmo problema e escolher a melhor. Foi algo que aprendi recentemente. Outras coisas que aprendi, por exemplo, mais no início foi que a tecnologia está sempre a evoluir. Então, o que aprendemos este ano para o próximo ano pode ser completamente inútil. É inútil a tecnologia, mas não é o que aprendemos, porque há sempre coisas que podemos reutilizar e mas, pronto, a lição que se tira disto é que nesta área temos mesmo sempre que estar a aprender. Isto não significa que temos de estar sempre a ler um livro ou sempre a ter cursos. Não, ou formações. Não é isso. Temos que desafiar-nos a vou tentar fazer uma app para telemóvel nesta nova tecnologia, por exemplo, e tirar um dia para isso, por exemplo. E é algo muito enriquecedor e que eu tenho feito desde sempre e vou continuar a fazer, claro. Então, o que motiva a seguir em frente? O que motiva a seguir em frente é o impacto, sem dúvida. É eu saber que o que faço está a impactar neste momento 280 milhões de pessoas ativas todos os dias. é saber que neste momento consigo facilitar a vida hospitais, escolas, governos, empresas, organizações, tanta gente que depende do nosso trabalho que isso é, sem dúvida, motivador. e também saber que se não fosse este projeto seria outro e que há sempre algo onde se pode ajudar na nossa área, mesmo, por exemplo, fora do trabalho normal, não é? Quem segue esta área vai poder até ajudar, por exemplo, familiares. Por exemplo, já aconteceu comigo ter familiares que precisavam com os seus negócios locais que precisavam de ajuda para fazer alguma espécie de software ou alguma automatização ou podemos sempre ajudar alguém, família, amigos ou o mundo todo, depende do projeto em que estamos a trabalhar. Por isso, é isso que me motiva, sim, a continuar e a continuar a aprender para poder contribuir mais e mais e mais e para chegar ao fim e conseguir dizer eu durante a minha vida contribui para a vida de muita gente. Agora, relativamente ao ensino secundário, quais eram as disciplinas que achava mais complicadas e as mais fáceis? Ok. Isso é mesmo muito subjetivo, não é? Depende muito da pessoa, mas para mim pessoalmente foi... Ora, eu adorava geometria descritiva, por exemplo, foi uma surpresa porque não tinha mesmo mínima ideia do que ia ser e foi uma surpresa, gostei muito, até que costumo dizer que se eu não seguisse esta área provavelmente seria arquiteto ou algo do género. Agora, essa matemática tem os seus momentos complicados, mas é muito... olho para trás e foi a minha favorita, sem dúvida. Química foi mais complicada para mim, talvez porque não ligava tanto, sabia que não ia fazer parte da minha carreira, por isso não tinha tanta atenção talvez, por isso foi parte mais complicada. No entanto, a parte da física já custava mais, mas assim, física e química foi mais complicado. Português. Eu acho que estamos a chegar a um estereótipo, certo? Ou seja, a malta que quer ir para engenharia, é claro que vai adorar matemática, vai adorar geometria educativa, vai adorar física e vai sentir-se mais dificuldade a interpretar a forma de pessoa ou algo do género. Por isso, sim, é essa a minha resposta.